O quadro Gestor e Você é o quadro onde você tira dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural, qualquer dúvida voltada para a gestão, você pode participar aqui do quadro Gestor e Você, você manda para a gente, o número é o 67992647810, quem está por aqui hoje junto com a gente, Rodrigo Pedrosa, Rodrigo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que estão em casa, nos assistindo. O Rodrigo Pedrosa, ele é gestor da GER, Gestão Estratégica Rural, uma empresa de consultoria que presta serviços para propriedades rurais. Fala um pouquinho da GER para a gente, Rodrigo. A GER, ela foi criada com o objetivo de trazer uma nova visão de gestão. para as empresas rurais. Nós sabemos que o empresário rural, ele já tem o conhecimento necessário para a sua produção, para a atividade fim, seja ela gado, pecuária, cria, recria e até agricultura. E nós percebemos que, assim como empresas da cidade, empresas urbanas, também as empresas rurais necessitavam de mais estratégia. E quando a gente fala estratégia, é justamente esse suporte às atividades das empresas. Quando nós pensamos na parte financeira, na parte de processos, administrativo, RH, recursos humanos, extremamente importante, questões jurídicas também que envolvem todo o dia a dia das empresas. Então, esse é o objetivo principal da GER, Gestão Estratégica Rural, e também dessa parceria com o canal do Boi, aqui no quadro, o Gestor e Você. É trazer essa visão inovadora, trazer experiências, trazer muitas vezes ideias, para que o produtor possa entender o que ele pode fazer de melhor para melhorar os seus resultados. Quando a gente fala em aumento de produtividade ou de lucratividade, isso não ocorre somente na atividade fim, que é a produção. Muitas vezes, quando a gente torna a empresa mais estratégica, melhorando os seus custos, os seus processos, reduzindo as despesas, no final, a empresa também vai ter uma maior lucratividade. Então, esse é o principal objetivo do GER. Perfeito. E você que tem dúvidas com relação à gestão, você pode mandar para a gente a sua dúvida que nós estaremos respondendo aqui. E hoje, o assunto é ligado diretamente a recursos humanos, ao setor de RH. Às vezes, é muito bom você incentivar funcionários para que eles produzam mais. E esse é o tema de hoje. Como buscar incentivos a equipes de empresas rurais. É muito importante, não é? Está incentivando funcionário para que ele aumente produtividade, para que ele tenha um vínculo maior com a empresa, não é mesmo? Sim, é verdade. Nós sabemos que o salário, o que o colaborador recebe no final do mês, ele é extremamente importante. Só que, muitas vezes, por mais que a empresa tenha um plano de carreira, às vezes até propicia um aumento salarial, o resultado disso, quando a gente fala do ambiente de trabalho, ele acaba não tendo um efeito tão eficaz quanto comparado a uma empresa que cria uma estratégia voltada ao incentivo da sua equipe. Uma empresa que tem uma estratégia de incentivos, a gente percebe que a equipe, além do ambiente, ficar mais focado nas questões produtivas, o colaborador também, ele tem uma dedicação maior, números mostram que a produtividade aumenta e até mesmo a questão do engajamento e da fidelidade desse colaborador com a própria empresa. Por quê? O colaborador acaba pensando duas, três, cinco vezes antes de aceitar uma proposta, às vezes até de uma outra empresa para sair. Então, a gente sabe que, muitas vezes, se o único ponto que envolve esse colaborador são questões salariais, às vezes por 500, uma diferença muito pequena, 500 reais, ele aceita uma proposta de um concorrente. E quando a empresa é bem estruturada nessa questão de incentivos e ela oferece boas vantagens para a sua equipe, isso faz com que ela crie uma fidelidade com essa equipe e ela tenha menos riscos de perder bons colaboradores. Nós temos aqui uma pergunta, vamos ver a primeira pergunta aqui do quadro do gestor e você. Qual a importância de se implantar um modelo de incentivos na empresa rural? A importância é que a empresa, do momento que ela passa a ser mais estratégica, ela define objetivos e esses objetivos, eles são ousados, porque ela tem uma meta de crescimento para que ela possa ali ser mais competitiva e também crescer diante de um cenário, de um mercado. Quando ela cria incentivos, isso faz com que a sua equipe tenha uma visão mais clara de onde ela precisa chegar, o que ela precisa fazer para entregar esses objetivos e também quais pontos cada colaborador pode ter de benefícios, que justamente são os incentivos. Então, fica de uma maneira clara para cada membro da equipe o que ele precisa fazer, os objetivos que ele precisa entregar e, consequentemente, atingindo esses objetivos, quais retornos ele pode ter através de incentivos. Então, a gente vai ver hoje aqui no quadro quais situações são importantes. Vocês estão vendo aí na tela, em casa, como que pode ser estruturado. Então, o empresário rural, ele tem a sua situação atual, ele sabe qual é a sua produtividade atual, qual o seu rendimento de carcaça, por exemplo, quais são os seus custos, despesas, desperdício e os processos envolvidos. Ele vai traçar os seus objetivos e, no começo do ano, de maneira clara, ele já vai informar para toda a equipe quais são os objetivos, o que ele precisa aumentar de produtividade, onde ele quer chegar, maior produtividade de carcaça, redução de custos e despesas, redução de desperdícios. Então, ele vai apresentar para a equipe quais os objetivos a empresa precisa alcançar e quais os meios para chegar. Então, essa é a parte estratégica, como chegar nos objetivos. E, a partir daí, ele já define essas metas e a equipe vai saber o que precisa fazer e quais são os incentivos que cada um pode chegar. Rodrigo, quais são as etapas desse processo? O importante, quando nós montamos uma estratégia de incentivos para as equipes e, principalmente, falando de equipes rurais, é conhecer o perfil de cada colaborador. Porque a gente sabe o seguinte, muitas vezes, é por isso que nós evitamos utilizar a palavra motivação. Porque, muitas vezes, o que me motiva é diferente do que motiva você, Antônio, e o que motiva os demais membros da equipe. Então, nós precisamos conhecer a fundo, muitas vezes, através de relatórios, através de conversas diretas com a equipe, um processo de reunião, nós vamos entender o que realmente toca aquela equipe, o que faz com que eles trabalhem de uma maneira mais animada, mais alegre. E, aí sim, nós vamos montar esse plano de incentivo, que pode ser, muitas vezes, uma confraternização no final do ano, pode ser uma viagem a cada mês para aquele colaborador que atingir suas metas, pode ser a participação até mesmo em um curso, um final de semana com a sua família, na cidade próxima, onde é a empresa rural. Então, nós podemos montar uma estratégia e premiações que, de uma maneira simples, vai ter um efeito final, tanto para a equipe como cada membro, muito maior do que se nós dessemos uma remuneração financeira. E quais os benefícios que isso pode trazer? Os benefícios são imensos quando a gente parte do princípio, não só da produtividade, dos objetivos que serão entregues, mas até mesmo desse aumento do ambiente, dessa cultura da empresa e também do colaborador, que ele vai estar mais fidelizado. Imaginem o seguinte, quando a gente fala, às vezes, de incentivo e premiação, pode ser que fique na nossa mente apenas questões financeiras. Eu tive um exemplo recente agora de um trabalho que estamos fazendo numa propriedade rural, onde um colaborador que trabalha envolvido na parte de inseminação artificial, ele tinha um grande desejo de participar de cursos relacionados a essa área, porque ele sentia que, muitas vezes, quando iria definir toda a estratégia, o processo de inseminação para o ano, ficava dependendo muito da opinião do médico veterinário, claro que é extremamente importante, só que ele ali, como um profissional também envolvido no processo, ele não tinha condições de opinar, porque ele tinha poucos cursos na área. Então, essa é uma grande oportunidade de você colocar dentro da sua empresa rural, dentro dos incentivos, um colaborador desse, batendo as metas, ele participar de um curso, além de ele ficar extremamente satisfeito com a empresa, vai produzir mais e o que vai fazer com que ele, a premiação dele não é algo financeiro, é um curso. Então, vai contribuir diretamente para o resultado da empresa. Isso é extremamente importante. E, além disso, ele vai estar contribuindo diretamente com os resultados da empresa. E nós sabemos que, hoje, no meio de uma empresa rural, ela tem contato com fornecedores, às vezes, os fornecedores oferecem brindes ou eles oferecem até oportunidade de participação de congressos da própria empresa, que fornece medicamentos veterinários, nutrição animal. Então, o empresário rural, com o auxílio de um profissional, seja um administrador, a própria GER pode auxiliar nessa estruturação de incentivos, ele pode já criar um calendário envolvendo os fornecedores e aí, mês a mês, ele tem os incentivos para toda a sua equipe. Perfeito. Rodrigo, obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço. E se você quer participar do quadro de gestores, você quer mandar sua dúvida, seu questionamento, sua pergunta sobre esse tema ou sobre outro tema, só você mandar para a gente a sua mensagem 67992647810. Aproveite e mande agora. Rodrigo, boa semana. Obrigado para você também, Antônio. Até mais. Elaine? Olá.